Música Olá gente, tudo bom? Tá começando mais um vídeo aqui do meu canal E gente, hoje eu tô gravando de manhã Um milagre E hoje como vocês já viram no título Eu vim falar sobre o tal alistamento Pra quem não sabe Eu já fiz dois vídeos Sobre o tal alistamento E gente, eu tô falando assim baixo Porque eu tô gravando de manhã Então eu tenho que falar um pouquinho baixo E quem ainda não viu Os meus dois vídeos que eu fiz sobre É uma série, o tal alistamento Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo É pra vocês que ainda não assistiram Vai lá assistir E pra quem sabe Eu gravei vídeo falando que E sobre o tal alistamento Que eu tinha que se inscrever Eu não tava conseguindo se inscrever Pela internet Que eu fui selecionado Nesse dia eu me desesperei E eu já fui lá gente Sim, já fui lá Eu fui no dia 14 de setembro Sim, 14 de setembro Eu só tô gravando esse vídeo agora E eu fugi Gente, eu não sei Eu antes, dias antes Eu peguei uma febre Eu fiquei numa febre Com a garganta tão inflamada Tão inflamada Até hoje tá um pouco Mas não sei se é porque eu tô de manhã E a voz fica diferente Mas eu peguei uma febre Semanas antes E a garganta doia Doia aqui só E o meu Deus do céu E a mãe Menino você já tá Já tá nervoso Antes de ir E todo mundo Pra casa meio de mim Todo mundo Aqui você vai ficar Aqui você vai fazer isso E o meu Deus do céu Me ajuda Me ajuda Então tá certo Lá vai eu Dia 14 Pra Juta Militar de Aracaju Sim, eu moro em Nossa Senhora do Socorro E tive que ir na Juta Militar de Aracaju Tá certo Cheguei lá Tinha um pessoal sentado Foi meu padrasto Meu padrasto perguntou Sobre isso Sente aí Que já vou chamar vocês Aí eu Tá certo E Aí ele foi embora Fiquei lá esperando Aí menino A gente foi entrar Quando a gente foi entrar A gente fez uma fila Uma fila Duas filas Uma fila cá E outra fila cá E eu fui o último dessa fila Aí ele falou lá Pegou o papel Que a gente tinha que imprimir Falou nosso nome E mandou a gente entrar Numa fila E junto as filas Formou uma fila Lá vai a gente entrando Cambiei, camiei Aí a gente entrou Gente assim O lugar É super lindo Eu amei lá O lugar perfeito Top Lá A junta militar De Aracaju A gente entrou Subiu Foi lá no último andar É tipo Não sei dizer É uma junta militar A gente sentou Aí o homem explicou Que não Não era decisivo Né Essa fase Nesse processo De alixamento Não era decisivo A gente não ia já Já se é Servir o exército E ele explicou Que o pessoal Ia chamar a gente Pra dar a identidade E depois A gente ia Pra entrevista Depois exame médico Prova No final Era pra estar lá Uma hora Aí a gente entrou Uma hora Ia sair Quatro e meia Ai meu Deus do céu E nisso Eu nem tinha comido Viu gente Eu cheguei do colégio Tomei boi na carreira E fui Cheguei lá Comprei Dois bagotinhos Salgados E fiquei comendo Ai tá certo Ali Eu fui o penúltimo A ser chamado Pra ganhar a identidade Pra ele confirmar Alguns dados E fui pra entrevista Ai Tinha uma médica Exame na minha boca Meus dentes Perfeitos Ai meu Deus do céu Ai ela Deu um sorriso Ai Ai Seus dentes São perfeitos Ai Tá certo E nisso Ela falou bem assim Eu preciso Medir a sua Circunferência E eu pensei Que ela tinha falado Cirurgia Ai eu Cirurgia Ai eu olhei Pra minha cicatriz Não sei se vocês Dá pra ver Ai eu olhei Pra minha cicatriz Que eu tenho aqui De uma queda Que eu levei Quando pequeno Ai eu Hoje eu disseram Aquela pessoa Que aqui é uma cirurgia Aí ela me chamou Vem aqui Ai eu fui Ai quando o homem Foi medir É porque Quando ele tava medindo É porque A A gente só tem farda Pra quem tem 103 centímetros De barriga E você Tem 110 Quando ele falou isso Ai eu Engoli o sorriso Que ia dar Ai eu É né Infelizmente Ai eu mulher É infelizmente Porque assim Eu não vou nem Botar você Nos próximos processos Porque Você não vai Tá lá No sistema Porque a gente Só tem Fardamento Até quem tem 103 centímetros De barriga E você tem 110 Eu falei É né Infelizmente E foi a única vez Que eu falei Não Teve outra vez Que eu falei Porque lá Assim que a gente Chegou A gente Nós jovens Não falava O pessoal Falava O pessoal falava A gente Ele perguntava Não sei o que Ele levantava Ninguém falava A gente Todo mundo Tava Nenhum nervoso Tão grande E ninguém falava Ele era assim Ai perguntava Alguma coisa Vocês são de socorro Aí vocês moram Vocês não moram Aqui não Foi a única vez Que eu falei Foi com ela Aí ela Senta aqui E já tinha duas pessoas Duas pessoas Afastadas Aí senta ali Com eles Que depois Vai vir uma pessoa Pra conversar com vocês E entregar um papel Aí tá certo Eu fiquei lá Já numa felicidade Aí quando eu saí Da sala Numa salinha Que nem uma salinha Eles improvisaram Botaram um tatame Não sei o que Aí eu saí Aí todo feliz Por dentro Porque eu não queria Ficar Gente Sim Eu não queria Ficar Aí sentei lá Aí tem um homem Conversando Com os dois Que já tava Aí perguntou Você Não quer ficar Porque ele vai Cortar o cabelo Aí eu Não Deve ficar Não Mas eu não Quero ficar Não Aí ele Ah tá Aí ficou lá Falando sobre o exército Eu acho Eu acho Que eu não sei Eu acho que ele era Capitão Ou major Não sei Porque quando A médica foi falar Com ele Fez aquele negócio Assim Ele deu alguma Coisa lá Aí quando Aí ele falou Tem forma Que deu um papel A gente assinou Um papel E ele pediu Pra gente ir Na junta militar De Nossa Senhora do Socorro Aonde a gente mora Porque a gente Tava na de Aracaju E a gente Tinha que ir Pra De Nossa Senhora do Socorro Pra pegar um papel Que ele falou Que no sistema A gente já consta Que a gente foi Dispensado Mas a gente tem Simples Não teve nada De óbvio E gente Eu pensei Que eu teria Que ficar pelado Na frente De todo mundo Me depilei Sim gente Minha mãe Quando eu tava Se arrumando Indo se arrumar Pra tomar banho Minha mãe Menina Você já Tepilou Que ela ficou Pelado A frente De todo mundo Que mano Não vou ficar não Aí quando foi Quando eu tava Tomando banho A consciência A consciência Pesou Aí lá vai Isso Eita meu Deus Vincerecórdia Aí lá vai Isso Eita meu Deus Vincerecórdia Deus do céu O que é que eu tô Fazendo aqui Gente Sim Foi nesse estado De nervo Que eu tava Tremia Mais Do que tudo E gente Esse vídeo Já ficou Muito longo Mas já vai Curtindo esse vídeo Se inscrevendo Nesse canal E compartilhando Pra geral E eu espero Que vocês tenham Gostado desse vídeo Se vocês gostaram Desse vídeo Se inscreve no canal Curte o vídeo Compartilhe Então Super beijo E até os próximos vídeos E continua aqui no canal Pra saber mais novidades Sobre a minha vida E diversos assuntos Então Super beijo Tchau